Estácio é o meu amor, Estácio é minha paixão, Estácio mora no meu coração. Alô, Estácio! Vamos lá, meu morro de São Carlos! Vamos chegando à Areça! No jingado da mulata, vou samba, Academia no samba, vai passar, E na estaça eu vou me acabar, A bateria me faz delirar. No jingado da mulata, vou samba, Academia no samba, vai passar, E na estaça eu vou me acabar, A bateria me faz delirar. Mas vamos, vamos desastar com euforia, O centenário da Academia. Guardiando a língua portuguesa, Tem a sua existência na influência francesa. Glória da cultura brasileira, Foi Machado de Aziz, seu presidente imortal. Consagrado na história do Brasil, Româncista universal. Vem ser a sua magia, me contagiar, Orelinha romantismo que me faz sonhar. Vem ser a sua magia, me contagiar, Orelinha romantismo que me faz sonhar. Que sedução, ah, que sedução, A literatura consagrou, Toda flor um grande amor, No cinema encantou, Vem Gabriela, e a linda Gabriela, Na televisão. Morte, vida severina no teatro, Que fascinação. E no céu, em um céu de poesias, Escrituras geniais. Brilha a mulher, estrela guia, Na constelação dos imortais, No gigante da mulata, Vou samba, Academia no samba, Vai passar. E na estação eu vou me acabar, Na bateria me faz delirar. No gigante da mulata, Vou samba, Academia no samba, Vai passar. E na estação eu vou me acabar, A bateria me faz delirar. Mas vamos, vamos exaltar com euforia, O centenário da Academia. Vamos chegando, o quarto é da língua purista, Tem a sua existência na influência francesa. A harmonia! História da cultura brasileira, Foi machado que assim, Seu presidente imortal. Seu presidente assim! Consagrado na história do Brasil, Como um cisto universal. Esse é a sua magia, Me contagiar, Porém nem arromatismo que me faz sonhar. Que sedução! A literatura consagrou, O meu velho aguardo, O coração um grande amor. Aqui no cinema encantou, Aqui no cinema encantou, Criagem da Gabriela na televisão. O coração um grande amor. E no céu de poesias, No escritura em chegais. Obrigada! Brilha mulher, Estrelhinha! Na constelação de digital, Chega no samba, Vou samba, Academia no samba, Vai passar. E na estação eu vou me acabar A bateria me fazer irá Música safada Vai acabar Academia no samba vai passar E na estação eu vou me acabar A bateria me fazer irá Nós vamos Vamos ver a hora que eu vou me dar Onde eu vou me dar A academia Chegando A língua com a pesquisa Tem a sua existência Tem a sua prova toda Glória da cultura brasileira Foi marcada De seu presidente imortal Vou sagrado na história Diz universal Vem ser a sua magia Me contagear Porém é romantismo que me faz sonhar Vem ser a sua magia Me contagear Porém é romantismo que me faz sonhar Que sedução Ah, que sedução A literatura contatou Toda blanca acabou Toda blanca acabou